Acorda, Vascaíno, levanta dessa cama, vambora, bota o pé aí pro alto, entendeu? Joga uma água na cara, vai tomar um banho, vai comer um pão com manteiga, tomar um café. Vamos aí, né, seguir com a nossa vida, começar aí o dia logo cedo, né, são 5 da manhã, mas vambora, né? Então, como você está, torcedor? Tudo bem? Tudo mais ou menos? Tudo ruim? Me fala, comenta aí, desabafa com a gente, torcedor, bota pra fora tudo que você tá sentindo. Bom, cá estou, né, mais uma vez, como todo fatídico dia, de segunda a sexta, trazendo aí os destaques do nosso Ave News e do Bom Dia Gigante de hoje, que entra no ar às 10 da manhã, com a apresentação do Emerson, que vocês já estão careca de saber. Ah, aliás, careca, né? Igual o Emerson. Muito boba. 10 da manhã, né, no canal do Tão São Vascaíno, então não esqueça aí de ficar ligadinho, ativa o sininho já pra receber a notificação quando subir o Bom Dia e quando subir todos os outros vídeos no canal. Bom, hoje é terça, então, como sempre, repetitiva assim, chata assim, é meu trabalho. Segunda, sete e meia da noite, toda segunda, toda semana, a não ser que tenha jogo segunda-feira à noite. Temos live no canal Atenção Vascaínas ao invés de Ave News. E a live de ontem, ela focou bastante nessa questão, né, do técnico sapinto, esse esquema aí, o futebol que segue sem convencer. Também falou um pouco aí sobre a questão da compra do Martinho Benítez, né, que até o momento não foi oficializada e a gente não sabe o que vai acontecer. Aí o Flávio deu a notícia de que o empresário dele está em Dubai, então, assim, muita água pra correr ainda, pelo visto, e eu sei, ninguém aguenta mais. Mas se você quer aí saber a nossa opinião, principalmente, sobre tudo isso, esteja aí ligadinho na live, assiste, porque foi de muita qualidade, cheia de informação, como sempre. Então, agora, né, vamos aí ao que vocês gostam de ver, né, o que vocês querem que eu faça, que é antecipar os destaques do Bom Dia. Então, sim, bora, né. Falando em técnico sapinto, que segue no comando da equipe, o Vasco volta a treinar hoje. E falando novamente em sapinto, a manutenção do técnico português ainda é uma coisa que levanta muitas divergências na diretoria. Então, se você quiser saber os detalhes também sobre isso, a resposta está no Bom Dia Gigante. O Sub-20 voltou a vencer logo um dia após a conquista do Campeonato Carioca, e você vai ter a oportunidade de ver os gols. Tem advogado falando com, repito, repito não, reforço, exclusividade, tá? Exclusividade ao canal Atenção Mascaínos sobre o pagamento milionário e possível saída do ato trabalhista. O que mais? Ah, uma coisa aí que sempre vocês ficam irritados, eu também, porque ninguém aguenta mais também, que o que nós somos garfados é uma coisa impressionante, né, meu povo? Então, também tem informação sobre o árbitro da partida diante do Santos. Se você quiser saber quem é, também assista o Bom Dia, porque, ó, é um árbitro polêmico, viu? Então, se você quiser ter acesso a esses destaques, quem não, são informações, elas são completas, só no Bom Dia. Esteja presente lá no canal Atenção Mascaínos às 10 da manhã. Não esqueça de deixar seu like nesse vídeo e em todos os outros. Se inscreva aqui no Ave Mais, que a gente acabou de bater 40 mil inscritos. Então, também queria deixar meu agradecimento aí a vocês. Se inscreva na Atenção Mascaínos, ative o sininho, compartilhe os dois canais com o pessoal do trabalho, da sua família. Mas, por favor, de verdade, não esquece de deixar o like nesse vídeo, que é assim que o YouTube recomenda o vídeo para outras pessoas, nos ajuda demais. Então, é isso, galera. Muito, muito, muito obrigada pela audiência e uma ótima terça-feira para vocês. Beijo grande!